Isso. Femininine. Ai, mãe. Isso. Tá maravilhoso, que legal. Foi bom? Não, pra mim, nota 9,5. Posso entender? Que palhaçada é essa? Mãezinha... Mãezinha! Vai, vai, vai. Assim, é que os amigos da Sonara, eles são todos aí hypados na comunidade, tá ligada? Broa. E são os mais preconceituosos também, broa, sacou? Eles não gostam de gay afeminadinho e sapatão masculinizado, bro. A gente tá fazendo o que aqui? Só tem isso? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Cada um tem que ser do jeito que cada um é. Porque se um é um, aí não é coletivo, é individual. Porque o individual pode ser plural. Porque o plural pode render um coletivo. Porque aí é Mateus, versículo 7. A partir de agora eu sou macha e discreta. A partir de que momento? Que essa frase da hora que tu falou a partir de agora até discreta, tu deu pinta. Mãez! Tá dando pinta. Não! Pinta de novo. Para! Ah, esquece. Que ótimo. Chega, mãe. Eu não quero mais ser excluída da sociedade, mãe. A gente já é, porra. A gente já mora aqui na comunidade que não tem ônibus, não tem água. A única coisa que tem a vontade é tiro. É verdade. Meu Deus! Meu Deus! Acabei de perceber uma coisa. O que é? Eu tenho duas horas para ficar feminina. Duas horas? Uma raia? Mas nem em duas vidas você consegue isso. Calma, o que a gente vai fazer agora que impuserá a gente defender? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Parouco, seu palestrota, porra! Esse negócio de que sonara. Ah, minha sonara! Ah, os amiguinhos da sonara! Ah, vou ter que mudar minha vida porque... Ah, que porra! Não vai mudar. Não vou mudar minha vida por causa de amiguinho de sonara, não. Eu, hein. Oi, gente! Oi, oi. Tudo bem, gente? Olá, olá. Olha os meus amigos da academia. Cauê e a Jennifer. Opa, Cauê. Tava fazendo quatro apoio, ó. Cinco, seis, agacha. Sete, sete. Vem no sete. Vai. Sustenta no grúcio. Cinco, cinco. Bombeia em quatro. Quatro, 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 quatro. Tudo bom? Oi, Cauê. Tudo bem, Cauê? Eu sei que você é gay e tudo mais. É. Mas assim, não tem um de outro que tu fica numa... Belivalência, né? Uma coisa tipo... Não, se tu quiser, eu sei fazer a marcha discreta, porra. Vem tomar tapinha na bunda, porra. Cauê, Cauê. Vamos lá em cima. Eu vou mostrar o sobredinho pra vocês. Vai lá. Donara, beijo. Depois. É muito lindo. Depois. Marra. 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 Você viu como a Jennifer é gata? Eu vi. Caraca. É gata, porra. E ele? Meu Deus do céu. Pega aqui um pãozinho. Pega aqui, filha. Você tá de fominha. Vai comer aqui. Come tudinho. Mamãe, come. Não, mãe. Desculpa. Não estou comendo glúten. A partir de agora, né? Que de manhã eu tô comendo uma baguete inteira. Tá maluca, porra? Comer baguete? Aquele negócio ereto aqui, comer baguete? Tá maluca? Como baguete não, Bruno? Olha a familialidade, hein? Tá maluca, mãe? Pra que que eu vou comer uma baguete se eu posso mergulhar nela? Márcio, vem cá. Nossa. Fez toda a diferença. Deixa eu te dar um conselho? Ah... Mereza é coisa passageira, Grite, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido, se eu quiser ficar bonita, eu fico. Se eu quiser ficar amareada, eu fico. É só eu me marear um pouquinho aí. As pessoas vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba. Ah, é? Aham. E ainda acham que a bomba explodiu. Ah, Michael, eu já não sei o que é ridículo. Deixa eu marear, que é a melhor coisa que eu faço. Vamos, vamos marear. Caramba. Ai, que gatinho. Que horror. Que cheiro horrível. Ai, chegou aí, Michael? Desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo, por negócio do remusco, por aí. Menina, tá podre. Olha, tenta salvar a tua alma, porque o corpo o capeta já levou. Chega, chega de papo. Pera de perto de tu. Fazer série. Eu acho que vou dar uma valeridade, eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, mãe. Se liga aqui, ó. Ô, Michael, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein? Chega aqui, tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Ai, eu só não dá. Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Aqui, ó. Tô com um bagulhinho aqui bom. Rapidinho, tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba? Até a Sonaira tá usando também. Não é bomba, não? Ai, imagina se fosse bomba. Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, mixaria, 300 reais só. 300? Meu Deus, só se eu pedir esse dinheiro e tirar esse dinheiro. Oi, amor. Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom? Ai, que bom que eu te encontrei, amor. Meu Deus, minha doce vida. Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. Pra quê? Pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque, é? Ah, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Nossa, um avanço. 100, 200, tem. Olha, muito obrigada. Toma, Pablo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. Ô, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom. Júlio César, tá felizão. Tudo bem, como é que você tá? Tô bem. É, que bom que você chegou, que eu tava precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã é desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor. Se eu puder, é um dinheiro que cede. Tá sim, tá bom. Não, mas eu aceito. Obrigada. Sem real. É aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara. É. Que ele deixa o refe só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Corrido. Eu tô fora. Eu tô fora. Tá bom? Vamos lá comigo. Vamos, graça. Vamos, vamos, vamos. Deixa a sua licença. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É pra dentro. É, obrigada. Que onda da tua mãe, Briti? A tua mãe também, tá, Maiko? Esse carro é teu também. Quer saber, eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadezinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Maiko? O maneiro das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. Caraca, Maiko, tu é monstrão, hein? Não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo. Tá? Não, sabe o que é? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim, parece tão magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maikão, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Ó, fechou, fechou. Peraí, então eu também vou andar com a galera de vocês, porque quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maiko, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maiko, caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da malhação aí. Mas tem que melhorar, cara. Caranjo. Esse é o grande problema. Eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei, eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ridícula? Não, só tô encontrando uma parávola pra te definir melhor. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? A gente vai te levar, a gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor, vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul? Vamos! Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada nesses últimos dias, sabe? Eu ainda não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é, fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bomba. Ah, amor, você precisa ir. Não, depois a gente vai. Você tá me despedando? É verdade. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Oferece. Oferece. Ai, gente, vamos pra festa, que a festa vai começar lá do homem. Vamos, vamos. Vamos, vai. Depois, mano. Depois, depois. Depois? Eita. Meu Deus, eu tô louco. Marraia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso, eu só tenho fio dental. Nada vai segurar esse planeta aí que você chama de bomba. É, porque os deles só cobram o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um... Tá bom, eu vou. Tá, desculpa, eu fui muito agressiva. Eu vou também, vou botar meu biquíni, vou botar meu biquíni de babado. Porque a Finlay eu tô cheia de foliculite, tá cheio de pele encravada. Tá uma pipoqueira. Então fechou, hein, viado? Bora dentro colocar a minha roupinha, ó. De que que eu quero causar? Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos, só as meninas. Hoje ela tá feminina, vai. Vai a mulherzinha da mãe, vai a menininha. Tô parecendo comigo. Vai, vai, menininha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que perereca linda. Pensa aqui numa maneira de como ficar gostoso munho assim 24 horas. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto, é sério. É caso de saúde, Pabllo. Eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia? Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo, eu preciso. Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom. Para de drama, levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso, engole o choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Que em 30 dias você vai estar melhor do que a sonária. Tá bom? Melhor do que a sonária? É. Mas tá na moral. Ai, gente. Não, calma aí. Pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses, eu fico gostosa hoje. Isso aqui é forte pra caramba, mas só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só para tu sentir. Carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tu, 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 tu. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Minha ganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Bom... Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu a... Ih, bateu. Bateu bonito. Fala, Maicão. E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Zazaia o tiro. Zazaia o tiro. Zazaia o tiro. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí, Britt? E aí, Britt? O quê? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Puteu. 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 Me vem um desejo doido. Ai, porra, para de andar. Apertada vai no banheiro, porra. Olha, a sogra vai chegar antes. Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com que a sonora aprendeu a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? que isso, brother? Que isso, brother? Pra que sequência? Masculinidade. Meu Deus do céu! Maico! Se tu não fosse meu irmão, eu ia te pegar a rua. Meu Deus do céu! Parece que tá incorporado. Ô, Maico, vai. Desfila pra mamãe. Desfila pra mamãe, vai! Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nércio da Capitiga! Vrá! Ai, que oportunidade de te ver, macho! Que oportunidade! Olha, eu tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina, da festa junina, é isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe, é verdade. O Maico de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maico, ele fazia todas as brincadeiras. Ele gostava. É. É a brincadeira toda que fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau do sebo! 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 Deixa eu te falar, não tá legal não, brother. Tem que ter mais masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus, Marraia! Eu tô fazendo com o meu trabalho a dia toda! Cara, tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, cara. Mas vocês não me ajudam! Olha aqui, olha aqui. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Agora meteu aqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Meu Deus do céu! Tá natural? Cuspiu e foi. Brother! Não tem jeito. Olha só, deixa eu amar a gente. Vai dar não. Irmão, que desafio, hein? Desafio eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí quando chegou a noite eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi. Maral, isso não vai dar certo não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não tô com paciência hoje. Nossa! Do nada perdeu a paciência? Do nada era grita. É, não sei, cara. Você deu um estacionário. Que isso? Que isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso, filho. Tu me conhece, né, garota? Tu me conhece. Fala aqui, cadê a franga assada com batata doce lá da tua mulher? Foi pegar a mãe dela lá. A mãe dela é toda chique. Nunca subiu uma comunidade. Precisa de ajuda, né? Mas daí são as pior, hein? Que elas não sabem a comunidade, mas adoram descer um barraco. Aqui, ó. Dá pra vocês me ajudarem aqui? Vocês colaborarem com isso aqui? Olha aqui, querida. Não fala no plural não, tá? Fala com eles. Porque acho que eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Não preciso mudar nada. Muda só, cara. Olha aí. O dicionário acabou de falar que estão por perto já. Tô sentindo cheiro de galinha velha. Olha aí. Olha aí. Olha alguma coisa. Avisou, avisou que vai rolar a festa. Oi, gente. Oi, oi, oi. Opa. Aqui é a Vera. Lembra que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, oi, 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 oi. É, oi, oi, oi. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. É a piscina da minha mãe. Piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que preciso descansar um pouco porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? O pé inchado. É tão palhado. É brincadeira, é brincadeira. Ô, ma... Oi, Bia. Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. Você tá doente? Cardioquia, você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura não, cara. Você é o que você é. Eu também acho. E Cardioquia, eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia que joga, os caveiros assim. Para, Brit. Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carte de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. É isso aí. Dá um coçadão, irmão. Não. R na mão. O que é isso? Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. R na mão. Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. Vamos sair? Quero falar com meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim menina? Não era, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maicon. Eu não tô fazendo um tratamento, mãe, numa reunião da cura gay. Não me repete essa palavra cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maicon. Tá bom, Maicon. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brit já vai trazer a carne. Aí pede pra ser orgônico que tá vindo com muita dor do cócci. Tá? Tá. Eu já tô tanto acostumado, já que você não vai engravidar nem marraia. Oi, de casa! Oi, Maicon. Oi, Maicon. Oi, Maicon. Ai, tô com o Matezão em você hoje. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Segura, segura um pouco. Estamos com visita aí. Desculpa, que eu tava meio excitado. O farol da Matezão. Natália! Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família, essa é minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Ai, chegou na vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É... Então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era. Era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, Maicon, come um, come cinco, come seis, come oito. Come todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer, vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não. Natália quer dizer que minha mãe é brincalhona. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio. Ai, que bom. Amigaí, o... É o quê? Vem cá, o namorado do Maicon. O namorado do Maicon? Parece que é também. Natália, Natália... Gente, senta aqui. Senta aqui. Vamos dar licença? Deixa a gente em paz um pouco. Isso, porque ela não foi o beijo. Tua namorada é linda, Bia. Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É bizonho. É bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de bizonho, não é? É cor de irmão. Ih, que fofo isso, é fofo. Que fofo. É bizonho. Natália, Natalie, você é muito linda. Posso tocar a sua mão? Só isso. Que linda. Toca nos peitos, Maicon. Nos peitos, Maicon. Nos peitos? E ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Ah, agora deve ser meu namorado. É, Abigail, eu te pedi alguma coisa? Acho que não. Nossa, linda e delicada. Oiê, tudo bom? Tudo bem? Tem idol black, tem vista gal? Oiê. Tudo bem, gracinha? Olha só, gente, desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir. Quem chegou agora e ia falar... Namorada do Maicon. Desculpa, você tá fazendo o que da minha casa, somando conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho. Fala, Maicon. Então sai da minha casa. Sai da minha casa. Pelo menos o nome dela. Sai daqui. Pelo menos o nome dela. Que nome? Não tem nome. Inferno. Tu não queira me ver maluca, hein, Geralda. Ela tá me duvidando. Ah, vou atender. Oi. Tudo bem? Eu sou o Bob. Oi, Bob. A Geralda voltou na minha casa. Mãe, tu matou meu namorado. Ah, meu Deus, vai ser um homicídio. Ai, cadê o álcool? Meu Deus, traz o álcool. Não, o álcool acabou. Parece que bebem. Acabou. Então vem cá dar uma bafurada nele, mocinha. Me leva com ele, meu Deus. Filha, olha pra mãe. Calma. Aconteceu. Você conheceu ele no aplicativo. Ele não tinha visto a foto. Quando ele chegou, viu tua cara e falou Não, vou morrer pra esperar na próxima. Que nessa não melhora. Ai, ele tá vivo. Ai, graças a Deus. Cuidado com os cacos. Ai, vem, meu amor. Ai, ele tá se ferindo. Senta ele, senta. Senta ele aqui, senta. Eita, minha cabeça. Ai, ai. O que é isso? O que que tá acontecendo? Tá bem, né? Você trouxe a carne? Mãe, agora não é hora. Ele tomou uma pancada na cabeça. Morre qualquer hora. Melhor fazer um daí quando tá vivo. Para, 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 para. Bob? Michael? Vocês se conhecem. Tendo um teto preto. O que que aconteceu? Meu Deus. Meu Deus. Estou tendo um teto preto aqui. Minha mãe. Não, não é teto preto não. Eu deixei um pedacinho da laje de escapada pra poder fazer teto solar. Quem fez foi o Oscar. Oscar Niemeyer? Não. Oscar Pinteiro. O do... É do hortifruti que ele fazia. O que que tá acontecendo? Quem é esse homem? Oi? Oi, tudo bom? Quem é esse homem? Pois essa é a realidade que você vai ver agora. Marraia. Marraia tá com macho. É isso mesmo. A sociedade não quer isso? Pois é isso que a sociedade vai ter. Marraia tem um macho. Aí quer dizer então que agora, né, Marraia? É o quê? Aí você ia querer dar pra esse homem no meu sofá que eu não nem paguei, porra! Caraca, me respeita, brother. Que dá no teu sofá? Esse aqui é um maranhão, tá? Eu tô com ele agora. Teto Sonaira não foi lá? Não me traiu? Não pegou na cordona grossa do maluco do crossfit? Chalap! Chalap! Eu resolvi também conhecer um querobel. Quero ver a explosão. Bum! Eita! Calma, Marraia. Segura refrutos. É isso, brother. Ele tá preenchendo todos os cantinhos do meu coração. Que ótimo! Os cantinhos do bolso devem ficar tudo vazios. Essa cara de pobre, né? Que porra! Oiê! Meu Deus! Muito prazer. Desfrazer pra mim. Desfrazer, sinceramente. Porra, se ela arrumasse o homem rico, sinceramente, agora vai arrumar esse fim de festa. Mãe, peraí! Mãe, peraí! Para de chorar assim também, Jesus. Espontâneo. Mãe, maia. Tudo bem. Só desculpa toda essa confusão. É. Eu me chamo Brit Esprit. Eu sou a irmã da Marraia. Viu? Encantada. Encantada é assim. Imagino quando acabar o encanto, né? Desencantada. Não dá um tempo. Alelua. Michael Mahoney Jackson, seu novo cunhado. Ao seu dispor, viu? Ô, Cruelândia, qual que é a tua idade? Eu tenho 38 e é Maranhão. 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 Ok. Gente, olha que louco! Marraia e Maranhão. Parece dupla sertaneja, né? Mamá. Ih, deu até um gatilho aqui. Nossa, agora que tu falou esse negócio... Negócio de mamá me dá uma saudade. Há tempos, ó, que não rola. Claro, né, mãe? Você tá velha, né? Velha? Que isso? Olha aqui teu respeito comigo, viu? Velha é o saquinho do teu pai, que é musho desde os 27. Ô, Marraia, parou. Só que, porra... O Marraia, presta atenção. Agora isso vai valer. Viva, 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 viva! Moleque novo, porra? Um garoto novo? Que moleque novo? Ele é 8 anos mais velho que a Marraia. Tá doido? E devia ser 80, porra. Que a expectativa de vida diminui e a conta bancária aumenta, porra. Doida. Senhora, não tem limite, né? E o teu cartão tem? Amanhã! Caramba, brother! Respeita aí o meu... O meu boy! Boy! É que é difícil falar ainda. Respeita o meu boy! Isso aí. Eu quero esquecer sonaira! Imediatamente, entendeu? A gente já deu até a entrada nos proclamas. E a gente vai se casar. Vai desmaiar. Ah, para. Eu quero procurar um hospital. Minha mãe? Não, para. Na boa. O que é que não faz isso? Não, não, não. Não, não faz isso. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu! É minha mãe! Não liga não, que isso é normal. Volta, meu amor de Deus! Volta, minha mãe! Olha, é eu! Meu Deus do céu! Eu tava tendo sonho com Brad Pitt e aí veio a feda, Brit. Por favor, mãe. Será que você pode dar uma oportunidade de conhecer melhor o Maranhão? Olha aqui, eu quero... Essas malas aqui, hein? Essas malas aqui são o que malas? Que malas são essas? A gente vai passar um tempo aqui, entendeu? Até a gente arrumar um lugar, né? Não? É, isso aí. Ela tá completamente louca. Eu não quero filho que saiu de casa voltando pra cá, ô porra! Não concordo. Você aceitou a Brit com o Wilson aqui. Gente, calma, na boa. Vamos dar uma oportunidade. Vamos conhecer o cidadão. Cunhado, tudo bem? Dá licença, Maranhão. Você trabalha com o quê, Maranhão? Eu sou investigador particular. Ai, que sim, gente. Se quiser me investigar, tô limpa. Tá bom? Olha aqui. Se dá dinheiro? Infelizmente, não. Eita. O que é? Vou falar contigo uma coisinha. Eu preferia você gay, tá bom? Porque eu sou Naira. Pelo menos ela me arrumava batata doce e ovo não me faltava. Vai ficar com ela! Eita! Porque na frente de macho vai querer cantar de galinha. Ah, não! Ah, não! Calma, mãe. E o quê? Ah, não! Pega desculpas de uma raia. Marraia 2. Tá, foi mal, foi mal, brother. Acabou. Ok. Tá desculpada. Tá bom? Está desculpada. Vida que segue. Olha aqui, ô, queridinho. Isso aí, caixinha na sua. Como na pergunta que não me quer me calar. Como vocês entraram nesta casa? O meu mozão, ele tem facilidade em abrir fechaduras. Gente, fechaduras. Se de repente passar na tua cabeça e quiser abrir a minha fechadura... Bom, eu tenho uma maçaneta. Segura a tua ondinha aí que nesse mar aqui já tem surfista, tá bom? Ah, sem licença, eu vou lá comprar um suco, alguma coisa pra refrescar minha garganta. Tchau, punha. Vai, vai. Vai lá, por favor. Ô, olha aqui. Agora, se você entrou nesta casa, se você abriu a fechadura, ou você é a chaveira ou você é a bandido, não é, Curitiba? Mãe! Maranhão! Quem que é esse cara aqui? Ah, esse daí é teu cuncunhado. Ele é noivo da Marraia. Ih, como é que é isso, Marraia? Desvirou a sapatona, velho? Não, Marraia. Tá tocando o cabaquinho, mas não? Brito, eu não vejo a cara desse cara, não. Pra mim, esse cara tá cheirando o pobrema da faixa de Gaza. Qualquer hora vai explodir. Aliás, Gaza era uma coisa que eu devia tirar aqui, ó, do meu pé e botar na tua cara. Essa cara de múmia. Ah, mas porra. Ah, disse que eu vou só gringar. Eu precisava da minha opinião, né? Olha aqui, Vilso. Eu não me afinizo contigo dentro da casa, mas eu acho que a gente vai ter que combinar voto. E a gente vai botar esse pela saco pra fora dessa casa. Não, gente, para. Para os dois. Como é que tu tem contra o cara que não vê nada contigo? E tu, Vilso? Tu tá ficando implicante igual a minha mãe. Tinha de bobeira te apresentar. Aqui, Maranhão. Esse aqui é o Vilso. Ele é meu marido, meu esposo. Cumprimenta ele. E aí, Maranhão? Beleza? Mãe, mãe, ó. Ó, abençoa meu casamento, brother. Ok, ok. Dê licença, cão. Calma aí, cão dois. Olha aqui. É... Não vejo prosperidade na conta bancária desse puto, mas eu abençoo o casamento quanto a minha sorte. Viu? Valeu, mãe. Obrigadão. Obrigado, sogra. Tá bom. Não precisa de tanto, tá bom? Eu vou lá dentro agora que eu tenho que pegar algumas coisas para me preparar para esse casamento que vai ser no dia 26 de junho. Pô, dá um beijo gostoso aqui, meu amor. É o quê? Você quer? Dá um beijo. Tô tranquila. Tô tranquila. Tô tranquila. Tô tranquila. Mas que isso? Que a gente já tá até noivo e você não me deu um beijinho? Me respeita. Eu escolhi esperar. Meu Deus! Roubaram minhas coisas. Quê? Roubaram meus pertences. Eu fui procurada nas minhas coisas de joias. Eu não encontrei nem aneses, eu não encontrei cordões, eu não encontrei o meu pingente. Mas desde quando tem pingente? Querida, era dezembro de 87. Ih, lá vem a história. Vem, Brito, vou até sentar. O Moacir estava com problema de ocular, ele não conseguia encontrar o meu ponto G. Então o que fiz? Eu botei um pingente no meu ponto G para que facilitasse o encontro. Só que de nada serviu, eu tive que botar o ponto G no meu próprio pescoço. E agora, sogrinha? Como é que a gente vai fazer para encontrar o seu ponto G? Eu acho melhor que entremos nessa residência e catemos esse ponto G. O CEP aqui é 22468... Vem, não é zero. Minha mochila? Quem roubou a tua mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é minha! Não, essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Ei! Meu de... Meu Deus, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não! Meu Deus do céu! É o meu post que eu tinha ganhado na banheira do Gugu! Eu sentei no banquinho! Sentei... Alô? O que que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou Porque a Brit também tem rabo preso. Quê? Não, ela tem tixi no preso, rabo não. Ela também é criminosa. Para com isso! Eu não sou criminosa nada mais, sabe o Chirainé é minha. Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa, porque foi você com o candelabro, com a senhora Yellow, no hall que eu sei. O que é candelabro? O que é Yellow? O que é hall? Você é sonsa, você é cúmplice dele. Quê? Gente, pelo amor de Deus, até agora, vocês perceberam que o bandido é... É, como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Gente, eu tô aqui caladinho. Eu tô com tempo de observação. Tá? Gente, é o seguinte, basta abrir a outra mochila e procurar. Por favor. Eu vou abrir. Eu vou abrir, vou tecer, tirar... A chave da Brit. O biscoitinho recheado da Brit. O Vibrador de Coelhinho da Brit. Então essa mochila é da Brit. Então a outra mochila é de... O que que tá acontecendo, gente? Quem é... Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura! Meu Deus, que pulsos fortes! Que isso, brother? Por que que tu fez isso, brother? Sogra, eu posso explicar. Eu não quero saber explicação. Então, quem é que tá contigo, você tá sozinho ou tá assim? Ah, tá! Tá bom! Mãe, tu não se ligou ainda? Que ele tá sozinho, que tu não tá vendo que a Marraia cúmplice dele? Eu tenho nada a ver com isso, brother! Gente, calma aí. Se então você não foi a Marraia, quem foi? Ué, quem foi? O que será que... Onde você tá indo, mochila? Pega, mochila! 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 Eu assinei mais um passo! Ou eu atiro! Ih, você tá armado, sogrinha? Tô, com a chubatola, pistola da chubaca. Ai, Gracinha... Gracinha, não fala assim comigo, não, Gracinha. Eu te amo muito, meu amor. Eu não sou ladrão, não. Eu só apostei no porquê online e eu perdi. Aí, como eu tava devendo, eu peguei as suas coisas pra pagar. E onde é que o Maranhão entra nessa história, brother? É. O Maranhão é o dono da banca. Era ele o dono de tudo, do jogo todo era ele. Gracinha, eu juro, eu juro pra você que eu ia ganhar uma bolada. Ele é quem investe em todos os estados. É a Piranha e território nacional. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Você me puxou a mamãe. Obrigada. O que que foi, Moacir? Quero falar com você. O que que tu quer, Moacir? Quer falar o quê, Moacir? Uma coisa séria. Sim. Deixa eu acabar com esse teu ponto G hoje. Deixa. Eu não sei, porque primeiro acho que eu vou ter que acabar com o teu ponto B. Ponto B? B de quê? De brocha. Apagou. Eu não sei, mas eu não sei.